O preço do aluguel em São Paulo caiu, o preço do metro quadrado caiu. Isso lá no começo da pandemia, porque agora, cara, parece o... Não, tá retomando, porque a galera tá voltando, já entendeu que as coisas vão retomar e tudo mais, daí volta a valorizar. O investimento em bolsa, ele te ensina não só a investir em bolsa, ele te ensina a tomar decisões sobre dinheiro. Que, por exemplo, você vai comprar um apartamento, você pergunta quanto custa o metro quadrado e faz uma análise do bairro? Muita gente não faz, a maioria não faz. Eu mudei pra São Paulo, a primeira coisa, eu fui ver um apartamento, fui ver uma cobertura, o cara falou, não sei quantos milhões aqui, não sei o quê. Falei, pô, 25 mil metros quadrados, isso antes da pandemia. Ia demorar três anos pra ficar pronta, eu falei, isso não é um bom negócio. Eu falei, eu tô te financiando, eu tô pagando caro. Ele, não, ninguém faz essa conta. Eu faço essa conta, porque você vai ficar em cima desse imóvel por anos... O cara já sentou no trono lá, pô, você fazendo essa pergunta, ninguém me faz essa pergunta. Exato, então, ou seja, e é pra tudo. Você vai comprar um carro? Tem que ser um bom negócio. Eu nunca liguei muito pra carro de luxo, né? E daí foi o maior bafafá, porque eu comprei uma Porsche. E daí eu falei, pô, por que você nunca deu bola, não sei o quê. Eu falei, porque eu paguei barato. Como que você paga barato uma Porsche? Ué, porque eu comprei um grande amigo meu, Adhemar, né? Que gravou comigo uma entrevista falando que ele também era trader, que ele comprava e vendia carro, né? Então ele comprava sempre na oportunidade. Sempre tem alguém que fica apertado, você compra mais barato quanto você tem dinheiro. E daí eu comprei, meu, já recebi uma oferta de 12% mais caro do que eu paguei. Isso faz 3, 4 meses. Ou seja, então é aí que estão as grandes oportunidades. Até pra comprar um carro, você pode comprar num bom preço. E agora também que a Porsche tá demorando um ano e meio pra entregar, pô, tá valendo ouro o carro. Quem não lembra do Celta, que foi o melhor investimento de 2001. Por quê? Ele valorizou 14% no ano e aí tinha propaganda que fala assim, o melhor investimento do ano era comprar um Celta, tá ligado? Ah, mas agora tem a... Porque ele foi ficando escassa. Oitava maravilha. A minha é uma bizarrista que aconteceu esse ano. O carro usado tá valorizando em vez de depreciar. Placa de vídeo, cara, 100%. É, exatamente. Nossa, pra caramba, né? O mercado de vídeo, pô, com a pandemia acelerou muito. Todo mundo queria comprar equipamento, foi difícil. O dólar valorizou também. Começou a ficar a escassez, né? E os estúdios flow aqui inflacionando os microfones ali, que é importado. Coisas são no micro mesmo, mas acontece. É um fenômeno. E aí aproveitar essa oportunidade e deixar... Nessa análise, eu também tava procurando um apartamento ali. Aí o pessoal pegou e eu comecei a fazer uma conta assim. Eu falo, ah, dependendo... Você consegue botar o dinheiro operando, né? Dentro das parcelas ali. Você compra na planta, por exemplo. Você põe a taxa pra operar pra você. Sim, exato. E aí você não tem... No fundo, você tá pagando justo. Você tá... É muito melhor o negócio. E aconteceu um movimento interessante no mercado imobiliário recentemente. Porque o IGPM estourou, né? E as pessoas... O reajuste dos aluguéis foi meio que absurdo, né? Então as pessoas estavam se dando conta que compensava mais pagar aluguel e se encontrar e pagar uma parcela. O que aconteceu? Migrou demanda do aluguel pra compra e venda e estourou o preço. E sim, aí... O mercado nem veio lá. Não, exato. É tudo um movimento, né? A gente fala. A gente tá operando na bolsa o tempo todo. Porque é exatamente isso. No mercado imobiliário também. Olha o que aconteceu com São Paulo e o interior. Eu sou de Porto Feliz. Porto Feliz, meu. Ninguém conhecia direito Porto Feliz. Aí Boa Vista foi pra Porto Feliz. É o metro quadrado mais caro de São Paulo. Porque todo mundo na pandemia foi morar lá. Era uma casa de campo que virou a casa oficial de muita gente. Sim. E daí o metro quadrado lá tá super caro. E assim, minha família tá feliz da vida. Então... É perto de São Roque lá, onde a XP tá... É pra frente. É depois... É no... Ali na... Na Castelo, né? Indo pra Tietê. É, antes de Tietê. Porque deu uma inflacionada pesada ali fora de São Paulo. É uma hora de São Paulo. É perto de São Paulo. E a gente falava em Porto Feliz. Tem 50 mil habitantes na cidade, tá? E daí eu falava, pô... E ninguém conhecia direito. Agora todo mundo de São Paulo conhece Porto Feliz. Porto Feliz valorizou. São Paulo caiu. Porque você viu o quê? A galera fugindo de São Paulo. Eu observei no meio da pandemia, na frente da minha casa. Eu ficava ali na sacada, na varanda. E, meu, o prédio da frente, só a luz apagada, 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 apagada. Ou seja, a galera que migrou. E daí o preço do aluguel em São Paulo caiu. O preço do metro quadrado caiu. Isso no começo da pandemia. Porque agora, cara, parece o... Não, tá retomando. Porque a galera tá voltando. Já entendeu que as coisas vão retomar e tudo mais. E daí volta a valorizar. Então daí o cara pega e vai comprar quando? Compra quando tá na alta. E daí quando vem a crise ele fica desesperado e ele vende. Um monte de gente queimou o apartamento a preço de banana. Porque precisava de liquidez e não tinha. Então é muito importante de dizer que... De novo, o que eu falo. Quando a gente tá explicando sobre bolsa, a gente tá explicando sobre vida. A gente tá explicando sobre tomar decisão sobre dinheiro. E se você não toma boas decisões sobre dinheiro, o que vai acontecer? Famosa corrida dos ratos do Robert Kiyosaki. Você vai continuar trabalhando pro resto da sua vida pra pagar boleto. Então acho que essa é a lógica. E assim vai, né? Fundos imobiliários. Também é uma boa. Mas assim, o fundo imobiliário tem que ser uma... Pra quem não quer investir diretamente no imóvel, você tem um gestor. E obviamente uma pessoa, um profissional olhando pro mercado, ele vai tomar decisões melhores do que você que não tá olhando nada. Mas também vai ter o gasto disso, né? Você vai ter uma taxa de inunciação, performance, etc. E ele vai tomar algumas decisões mais conservadoras. Dificilmente um fundo imobiliário vai ser tão arrojado assim. Depende do fundo, óbvio. Mas é importante. É um jeito de começar no mercado imobiliário. Eu sou o flato. E você também vai ter um investimento. E você também vai ter emunciação. Isso também vai ter uma construção. Então vai trabalhar... E você tem um investimento. Uma taxa de noastem.